E vamos voltar para Brasília, porque o Ministério da Justiça e Segurança Pública vai investir mais de 100 milhões na compra de 35 mil câmeras corporais para os policiais. Lohane, é com você. Isso mesmo, Dai. Essas câmeras serão divididas entre 16 estados que solicitaram acessório ao governo federal. Para receber os recursos, os estados terão que se comprometer a seguir as regras estabelecidas pela portaria do Ministério, divulgada em maio deste ano. Entre as diretrizes estão o funcionamento contínuo das câmeras e a gravação obrigatória nas situações descritas na norma. O policial poderá desligar o aparelho somente em situações excepcionais, para preservar a intimidade durante intervalos da jornada de trabalho, como ir ao banheiro, fazer uma alimentação. Os aparelhos devem ser destinados preferencialmente para a polícia militar de cada estado. Outros 2 mil equipamentos serão enviados depois para agentes da Força Nacional de Segurança Pública. A Polícia Federal também estuda um programa de implementação dos dispositivos e a Polícia Rodoviária Federal já iniciou a etapa de testes dos equipamentos nas estradas do país. Lembrando que esse tipo de equipamento já é utilizado no estado de São Paulo e quando o Ministério da Justiça fez esse levantamento, se as câmeras deveriam permanecer ligadas o tempo todo ou não, foi justamente por conta de ocorrências lá de São Paulo, em que as câmeras estavam desligadas e não foi possível provar que o policial está falando a verdade em uma situação, obviamente, em que compromete o policial. Então, o Ministério da Justiça determinou a obrigatoriedade de permanecer sempre ligada a esse aparelho, que ajuda muito na fiscalização. Daiane? Realmente, ajuda bastante, protege o policial e também ajuda ali se precisar ver, acompanhar algum caso. Obrigada, viu, Lohane? Até mais.